Salve Oxalá, salve o grande criador E Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar Oxalá criou o mundo, onde reina os orixás Mas Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar Oxalá criou o mundo, onde reina os orixás A pedra deu pra Xangô, meu pai é rei justiceiro As matas deu para Oxóssi, caçador grande e guerreiro Macou pescaria farta, ele deu para Emanjá Os rios deu para Oxum, os ventos para Oiá Grandes campos de batalha, deu para algum guerreiro Campinas, pai Oxalá, deu para seu boiadeiro Já ficou lindos gramados, deu para as crianças brincar Oxalá criou o mundo, onde reina os orixás Mas Oxalá criou a terra Oxalá criou o mar Oxalá criou o mundo, onde reina os orixás Mas Oxalá criou a terra Oxalá criou o mar Oxalá criou o mundo, onde reina os orixás O poço deu pra Nanã, a mais velha orixá E o cruzeiro bendito deu pras almas trabalhar Finalmente deu as ruas, com estrela e lua Pareço e Pombogira, nossos caminhos guardar Mas Oxalá criou a terra Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo Onde reina os orixás Mas Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar Oxalá criou o mundo, onde reina os orixás A pedra deu pra Xangô, meu pai é rei justiceiro As matas deu para Oxóssi, caçador grande e guerreiro Macou o pescar e a farta, ele deu para Emanjá Os rios deu para Oxum, os ventos para Oiá Grandes campos de batalha, deu para algum guerreiro Campinas, pai Oxalá, deu para seu boiadeiro Jardim com lindo gramado, deu pras crianças brincar Oxalá criou o mundo, onde reina os orixás Mas Oxalá criou a terra Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo Onde reina os orixás Mas Oxalá criou a terra Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo Onde reina os orixás O poço deu pra Nanã, a mais velha orixá E o cruzeiro bendito, deu pras almas trabalhar Finalmente deu as ruas, com estrela e lua Pareixo e pombogira, nossos caminhos guardar Mas Oxalá criou a terra Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo Onde reina os orixás Mas Oxalá criou a terra Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo Onde reina os orixás